Oi, gente! Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é domingo, dia 29 de outubro. Pra mim, gente, essa é uma data duas vezes. Muito, muito especial. Hoje, Mayra tá completando 16 anos. Ainda não completou, porque Mayra nasceu às 2h45 da tarde. Mas, é hoje no dia 29. E também, gente, hoje completa... Esse tem uns mosquitinhos chatos aqui. Hoje completa 17 anos que chegamos aqui em Unaí, né? Que eu e André viemos pra cá com quatro filhos pequenos. Saímos de lá no dia 27 e chegamos aqui no dia 29. Então, essa data pra mim também é uma data muito importante, porque, assim, foi aonde a nossa vida começou a mudar, né? É assim, a gente saiu de lá com quatro filhos pequenos. O maior tinha seis anos, que era o Pedro. O menor, que era Maria, tinha um ano e três meses. E, assim, gente, se voltasse atrás, eu faria tudo de novo. E, no dia que fez um ano que a gente tava aqui, Mayra nasceu, né? Ganhamos o nosso presente, a nossa pequena, nossa pequena Mayra. Nós saímos de lá de Jacaré pra cá, gente, de Alagoas, né? Interiorzinho de Alagoas. Jacaré dos homens. Saímos de lá no dia 27 de outubro de 2006. Aí, chegamos aqui no dia 29 de outubro de 2006. Gente, hoje vamos fazer um almocinho. Mayra não está aqui. Mayra tá na cidade. Ontem, o Marcelo veio pegar ela e Maria, porque ia ter uma festinha. Teve, na verdade, uma festinha. Essas festinhas de Halloween e tudo, né? Que tá tendo agora, que esses adolescentes estão tudo agora gostando muito, né? Dessas festas de Halloween. E teve ontem. E Maria e Mayra foram, né? Porque eu tô aqui na roça, gente. Realmente tô, né? Mas tem coisas assim, tem ocasiões que eu tenho que permitir que eles vão. Até porque eu não vou querer criar eles aqui na roça sem saírem pra lugar nenhum. E aí, a Marcelo veio buscar a Maria e Mayra. Aproveitou, já trouxe até as roupas dele. Porque aí, eu vou tentar lavar ela na parte da manhã. Porque aí, de tarde, eu tô mais de boa, né? Tô mais tranquila. E elas dormiram lá no Marcelo. O Marcelo vai vir hoje pra ir pra casa pegar as roupas deles e tudo dele. E traz as meninas também. Uma coisa, novidade, né? Que vai ter hoje é que o Rayan vai vir também. Ele vai vir aqui pra um almocinho. Que eu vou fazer uma lasanha, gente. Fazer uma lasanha de frango. E aí, o Rayan vai vir pra um almoço. E conhecer aqui a chácara também. Já que o Rayan nunca veio aqui, né? Ele não conhece aqui. E aí, vamos aproveitar essa ocasião pra ele já vir e já conhecer. E agora, já são sete e pouco da manhã. Eu acordei já tem um tempinho. O André já tá até lá embaixo. Na rocinha, limpando. E eu acho que ele tinha dito que ia ver. Se plantava. Ah, André, chegou. Bom dia. E aí, galera? Bom dia, né? Você vai plantar o milho que você tinha plantado? Tá seco, não tá, André? Moeu nada, né? E, gente, vocês acreditam que esses dois ou três dias, né, André? Tá tendo uma chuvinha. Chove. Pouquinha, gente. Não tá dando pra molhar muito bem. Chove hoje. Chove hoje à noite. Quando é amanhã de manhã, a terra tá sequinha. Muito pouca. Muito, muito pouca mesmo. E, gente, vou dar uma organizadinha aqui na casa também. Pra já deixar tudo prontinho. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha como é que tá as condições. Ó, gente. Aí, como começou a chover ontem, às pressas. De vez, assim, na verdade. Já trouxemos as roupas, ó. Já colocamos aqui. Mas aí, agora eu já vou separar. E já vou dobrar. Ali em cima é só lençol. Toalha, essas coisas. Como vocês viram na última organização que eu mostrei pra vocês. Eu tinha colocado essas coisinhas aqui. Pra vocês verem como que ia ficar. Resolvi deixar, gente. Tá vendo? Ainda tá aí. É, não mexi. Deixei aí que eu achei bem bonitinho. E aí, eu vou mantendo aí, né? Pelo menos, fica aí em cima. Tá tudo organizadinho e guardado, né? Já... Gente, da fita. Eu lembrei que eu até falei pra André ontem que vocês deixaram nos comentários. Eu vi vários comentários que vocês deixaram falando, André, do ferro de passar. Que usa o ferro de passar. E aí, é uma boa mesmo, né? Que ele vai... Ele vai só aborcer a fita, né? É, porque ele não queima a roupa, né? Ele vai só... Mas, gente, eu até falei pra André que André usou chaleira elétrica. André usou a chapinha. E usou mais o que, André? Tudo que você podia. Tudo que tava ao seu alcance. Eu ia queimar com o isqueiro. Até o isqueiro. Do isqueiro eu não sabia, não, gente. Do isqueiro eu não vi. Eu só sei que André usou minha chaleira elétrica. André usou o secador. Mas o ferro de passar, não pensamos em usar de jeito nenhum. No momento, não. Nem sequer isso. Tá, André, tá aqui. Não, Marcelinho não quis, não. Devolveu, tá? Tem muito tempo que tá aqui. Você não vê a Maira passando até o uniforme? Não vejo, não. Ah, pois é, tá aqui. Mas se você tivesse, pelo menos, lembrado, tinha tocado no assunto, né? Mas, gente, não lembramos de jeito nenhum. Não. Mas mesmo no perrengue, gente, no treinar da correria, deu certo. Deu pra passar, ficou bom. Teve outros comentários que falaram, assim, ó, Marcelo, não precisava nem ter passado a fita. Era só ter passado uma tinta, acho que foi esmaltec que falou, gente, uma tinta boa que funcionava do mesmo jeito, que ficava bom também. Mas a fita, gente... Ficou grossa, né? Ficou, ficou bom. Deu um acabamento muito bom. Mas, gente, jura vocês. Deu um trabalho. Eu vi André ficar destruído mesmo, sabe? Não é nem do esforço de fazer. É mesmo do pensar como que vai colocar em prática, como que vai dar certo. Mas deu certo. Graças a Deus deu certo. Tá aqui. Amanhã, na segunda-feira, já vamos pegar aqui firme e forte. Não vamos? Deus quiser. Ele não se animou, não, gente. Não vi animação, não, viu? Dei lá que não. Mas vamos. Coloquei já um café aqui. Já tô passando um café. Coando um café, na verdade. Isso aqui, ó. É que ontem nós trocamos as velas do filtro. Que é dessa marca aqui, gente. O filtro, ó. Aí, trocamos ontem as quatro velas dele. Deixei essa daqui pra gente jogar fora, né? As antigas. É... E eu agora, enquanto o café tá ecoando, eu vou já colocar as roupas do Marcelo. É já pra bater. São poucas, ó. É só essas aqui que tem esse pouco ali. Rapidinho abre. É, lava em duas batidas do tanquinho, já lava tudo. Coloquei aqui no tanquinho, só metade de água também. Como não é muita roupa, aí eu não coloquei ele cheio. Coloquei aqui no tanquinho. E aí Coisa, pra quem vai perguntar, né, acho que eu falei que Rayan é o namorado de Mayra E pra quem vai me perguntar se Maria tá namorando, Maria não está mais namorando, já tem muito, muito tempo É alguns meses que Maria não está mais namorando, Maria está solteira, sem namorar, graças a Deus Só porque eu sei que vocês vão me perguntar, que eu vejo comentários perguntando também Então é por isso que eu já tô falando aqui também Agora vamos encarar, gente, esse batalhão de roupa Nosso balcão já tá servindo pra muita coisa Mas o bom é que deu pra secar essas roupas Eu já lavei ontem, já era tarde, que como foi muita roupa, eu passei o dia lavando Eu tô fazendo assim agora, gente, com os lençóis Mas o que é dos meninos, eu tô deixando no quarto dos meninos O das meninas, eu tô deixando no quarto delas Porque antes eu colocava tudo no meu quarto E aí ficava uma bagunça de lençol Toda hora que um queria um lençol E ela pega aí meu guarda-roupa suburbado de coisa E o deles vazio Então, agora não tá assim mais não Das meninas, eu levo pras meninas E os meninos, eu levo pra eles também Aí tá facilitando minha vida Meu guarda-roupa tá cabendo minhas coisas De boa, coisa que não cabia Quando eu tava colocando tudo no meu quarto Ah, o café já coou também Já até tampei a garrafa É, já tá prontinho o café da manhã Prontinho, já tirei todas as roupas Gabriel levou as dele pro quarto Eu levei as das meninas pro quarto delas E as minhas também eu já levei Agora eu vou tomar café André já tá tomando aqui café Pra depois não dizer que tá passando fome Mas ele já tá comendo Mas eu vou trabalhar o fome, né? Tu quer... Tu quer dizer que aqui é o café? Ao contrário, é no dia que você não tá trabalhando É o dia que eu dou comida? É É, não? André, o pior é que você tá ficando com cara de mentiroso Viu? Sério Tô igual a Maria Maria tá mentindo Não precisando Tá Por tudo ela mente E eu vou sentar mesmo Vou só pegar meu pão também Ih, gente, essas roupinhas ali, ó Porque a parte de dentro Tá gostosa Mas tá pedrada ainda, não tá? Tá não? Descongelou? Vou pegar também Tá muito calorosa Hum, então eu vou pegar E ali, ó, gente Algumas roupas que não secaram Acho que porque eu tinha colocado outras por cima Aí não secou Tá seca, mas tá fria, né? Se guardar, fica com um mau cheiro de roupa molhada Então eu vou deixar secar Hum? É, cheiro de gato molhado mesmo É Vou deixar secar pra mim poder tirar de lá e guardar Eu vou tomar café agora Porque aí depois eu já venho já pra aqui Pra essa parte aqui toda, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó A gente tá sujo Tudo do fogão até aqui a pia tá tudo sujo E, gente, deixa eu falar uma coisa também Sei que vai ter até alguns comentários Que vai falar assim, né? Ah, mas as meninas deixaram tudo pra Marcela fazer Aqui na casa e tudo Mas, gente, não Ontem as meninas, né? Maria deu uma limpeza Maria limpou tudo aqui a casa É, bem limpa mesmo E só foi na parte da tarde Maria saiu daqui O Marcelo veio pegar a Maria ontem aqui Já era, André, umas quatro e pouco Cinco horas, né, era? Cinco e vinte Cinco e vinte Que o André tá falando ali, ó Que a partir da manhã Organizamos a casa e tudo Só que é assim, gente Depois À noite e tudo Faz bagunça Principalmente ontem Que choveu Aí é uma correria Tirando roupa Tirando coisa Botando cano aqui Pra não molhar As coisas aqui Pra não descer Porque a gente coloca um cano aqui, ó Pra água não cair Aqui dentro Eu já vi até comentário Perguntando O que que a gente faz Quando chove, André Essa água desce aqui Na área de vez Não, gente Tem aquele cano ali, ó Que a gente engata ele aqui E aí a água sai direto Pra lá, pra fora Não molha aqui, não Podia deixar É, mas não deixou Aí a gente tem que fazer Porque senão A água desce pra cá, ó E molha o cimento Que tá ali, ó Tá vendo? Então a gente tira a água daqui Não desce aqui, não Mas depois Aqui a pouquinho Não vai demorar muito A André já vai arrumar A água dessa calha direitinho Pra já ficar No rumo certo dela Mas agora, gente Vamos tomar café, né? Aqui Descendo pra ali É que é mais curto, André O espaço, né? Ó, gente O cano que eu tô falando É esse aqui, tá vendo? Que vem da calha Daqui de cima A André falou que acha Que vai colocar ele aqui É, aí vai ter que cavar A André Quebrar É mais ruim É melhor do jeito Que a gente tava pensando mesmo Deixar ele descendo aí No cantinho da parede Né? É melhor Do que ter que quebrar Aqui, ó Essa partezinha E o cano Que colocamos ali, ó É esse aqui Ele já fica até aqui, ó A gente pega ele, ó Onde ele vai até lá embaixo É, o cano que usa Por enquanto Coloca ele ali, ó Engata ele aqui Agora eu vou encarar aqui Esses pratos Porque é os que tá pior Que o que tá mais bagunçando Aqui a casa A cozinha É esses pratos aqui Gente, enfim Já acabou com todos os pratos Com todas aquelas louças Que estavam sujas Aqui, ó Já lavei tudo Passei um pano No fogão Passei só o pano mesmo Não limpei Passei só um paninho Pra já começar Já preparar a lasanha Deixei essa panela aqui Porque eu vou usar ela Pra fazer o molho branco Já coloquei até dois dentes de alho Que tava ali Que eu vou usar o alho, né Aí já deixei aqui também Gente, só atualizando vocês Da hora, né De como que estamos com a hora Passou muito rápido Gente, já são nove e quarenta e oito Foi só o tempinho De eu lavar os pratos E aí, assim Vim aqui Colocada Tá caçando o que? Aquela chavinha Fica bem vermelha Ah, não achou ainda? Não Não achou em dormeja, não Hã? Pôs perro e me janela Uai, André Não tá no quarto das meninas, não? E aí, gente Enquanto eu fui, né Colocar, publicar uma fotozinha Do aniversário de Mayra Lá no Instagram Quando eu olho, gente Já era nove e quarenta Passa muito, muito rápido A hora É impressionante Aí eu vou já pegar o frango aqui Pegar o molho É a mussarela Eu vou ter que ralar Porque eu comprei Mussarela Foi um pedaço Ai, deixa eu pegar aqui, ó, gente Foi assim O pedaço Porque eu comprei no BH E não tinha fatiado Foi? Não tinha não, né, André? Fatiado? Acho que não É esse aí? Sim? É, não tinha não Que essa aqui Por esse preço, não Por esse preço, não Era esse aqui Tava com vinte e quatro E aí tava só o pedaço assim Aí tinha fatiado Mas era de trinta e pouco Como o André tá falando Gente, aí Preferimos pegar esse aqui E ralar em casa Gente, deixa eu mostrar aqui Como que já vai o andamento Já da nossa lasanha Eu tô refogando aqui Alho, cebola E pimentão Vou até descer ali embaixo, gente Na horta Pra pegar mais pimentão Porque esse aqui, ó Eu achei que foi bem pouco Pimentão, tá vendo? Foi só um pedaço pequeno Então eu vou pegar mais Aí agora eu já dei essa refogadinha Aí eu vou colocar Esse peito de frango Já os filés assim, ó De peito de frango Eu já lavei Aí eu vou colocar aqui Enquanto vai refogando Aí eu vou descer lá Pra pegar o pimentão As roupas do Marcelo, gente Eu já tirei Cadê? Tá aqui, ó Eu já tirei Uma batida de roupa Coloquei a última aqui Daqui a pouquinho Eu venho enxaguar Quando eu colocar o frango No fogo Aí eu venho enxaguar Eu vou pegar pimentão Acho que eu vou pegar No pé de lá, ó Naquele pé ali Porque esse aqui Eu acho que acabou Tem mais pequeno Ó, gente Já refoguei bem o frango Ó, o peito de frango Coloquei colorau Chimichum Coloquei todos os temperinhos Que tem aqui, né Que tem pra colocar E já tá na hora já De colocar o molho Eu vou mostrar pra vocês, gente A cor Porque tem uns molhos Que são brancos, né Olha como esse é, ó Ele é grosso Muito bom esse molho Eu vou cozinhar Esse frango Esse peito de frango Aqui com bastante molho Vou colocar mais um pouco De molho E aí eu coloco água Ó, gente Tá vendo? Coloquei bastante Caldo E aí agora eu vou deixar Cozinha Como é filé de peito De frango Cozinha bem rápido E aí depois Eu só desfio E fica pronto O nosso frango Da lasanha Agora Enquanto o frango Cozinha É, eu já vou Preparando aqui também O molho branco Ó, já tá engrossando Aqui Aqui tem, gente Um litro de leite Três colheres De sopa de manteiga De margarina Dois dentes de alho E cinco colheres De sopa de farinha De trigo É o que tem Nesse molho branco Aqui André vai me ajudar Ó Ralando o queijo Vai fazendo, André A parte Que todo mundo Aqui em casa É doido pra fazer Ralar o queijo Não, não Não Eles é doido Pra comer o queijo Quando a gente tiver Não tem ninguém aqui ralando É, verdade Eles são doidos É pra comer O pedaço Do queijo Quando quem tiver ralando Dá pra eles Ah Esse todo também Uhum Esse aqui todo É, porque se sobrar Não guarda Não Pronto O molho já ficou pronto Já desliguei O molho Ó O fogo do molho Agora eu vou colocar Uma caixinha de creme de leite Eu ia colocar duas Mas eu vou precisar Da outra Pra fazer outra Outra receita Aí eu só coloquei uma Mas uma tá bom também Pronto Agora é só misturar E já tá pronto É Ó, o André já tá terminando aqui E tá ralando bom demais É, né Uhum Mesmo comendo Eu já rio Terrinando Eu já vou arrumar As roupas É Do Marcelinho Porque ela já Tem tempo já Na verdade Que o tanquinho desligou Aí eu já vou arrumar Já vou enxaguar Na verdade Aí eu coloco a mangueira aqui É E encho Tiro a água Depois eu coloco a maciante Em outra água Tá quase Eu já vou põe as calçadinhas É 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 Gente, agora já são 10h48 Já chegaram aqui, ó Nossa, minha franja O que é que tem sua franja? Minha franja Eu tava perguntando, gente A ela se ela tinha gostado Da festa Foi festa da fantasia, não foi? Do Halloween Você não quer me dar Ela não vai deixar, gente Ela vai deixar assim Olha, olhando pra mim Eu ia pôr a foto De que que ela foi De Mayra também Só que elas não vão deixarem O meu vídeo ficou horrível Com aquela minha câmera Você não tirou foto não? Só aquele vídeo? Nenhuma Vocês sabem o que que Maria faz, gente? Mayra também costuma fazer isso Eles enviam Elas enviam vídeo pra mim Foto pelo WhatsApp Só que é aquela que a gente só abre Uma Visualização única Única Eu só consigo visualizar uma vez Porque ela fala assim Quero não, Maria Ela trouxe docinho Ela fala assim, ó Que se eu Se ela postar Mandar a certa Aí eu vou postar Posta Mentira Posta sim Um dia a mãe queria gravar a tela Com celular de pai Pra postar Pra postar É que ela me envia, gente Cada vídeo bonitinho, sabe? Do TikTok Tudo assim Que ela grava É, não Estreio muito sem noção Ela grava no TikTok Mas ela não posta, né, Maria? Você deixa no privado, né? E aí, assim Eu fico doidinha pra postar no Instagram E tudo Mas ela não deixa, né? Que ela manda a visualização única Aí ela ontem mandou pra mim A foto dela arrumada Já pra ir pra festa E Mayra também Só que foi desse jeito Visualização única Senão eu ia deixar um pedacinho aqui Pra vocês verem De como que elas foram Eu não gravei nada lá Não? Ela usou a peruca Uma peruca Você chegou aí com a peruca Ou você tirou? Ah, chegou aqui Você tava Eu achei que você não tava aqui não Ah, dá aqui Olha, gente Há 16 anos Ó, aqui Nem tem cara de 16, né, Maria? Rayan veio também, gente Mas acho que ele não vai querer aparecer, né, Mayra? Ele tá tirando foto dos gatos Tá tirando foto dos gatos? É o menino É o menino, Mayra Urbano É o menino urbano Só, gente Que eu vou falar pra vocês uma coisa Vocês já viram o Rayan Só que eu tenho certeza Que esse Rayan Que vocês vão ver agora Não foi o outro Não é aquele Rayan Que vocês viram Há dois anos, Mayra Não, um ano e pouco, né? Olha o tanto que Rayan mudou, gente Mudou, mudou, mudou tanto Um peco Não parece o mesmo Mas é o mesmo Rayan Mas mudou muito Não foi, Mayra? Extremamente, gente Entrou na academia E aí mudou Mudou muito, muito, muito Bom, gente Eu vou agora aqui É, Mayra Porque tá muito quente Pra você tá com essa calça aí E agora, gente Ah, Marcelinho tá ali também, ó Botando o papo em dia Mas André O papo de Marcelinho Mas André É só sobre carro agora É só isso Aí eu agora, gente Já vou já começar agora A montar a lasanha Vocês viram que de manhã Eu até tinha falado Que eu ia acordar cedo Pra arrumar a lasanha Pra lasanha ficar pronta E como Maria tava falando Lasanha a gente enrola E ela só sai depois de uma hora Porque, ó Agora que eu desliguei Tirei a pressão do frango Aí vou desfiar o frango agora Pra começar a montar a lasanha No caso Às 10h51, gente Pra vocês terem uma ideia Gente, eu já vou começar já A montar a lasanha E hoje Tá complicado pra gravar André, eu tô aqui falando Que hoje tá complicado pra gravar, né Ó o som E agora tá baixo André falou isso, gente Ó lá, ó Não, e agora tá até baixo Tá até baixo, né, Maira? Porque tava muito, muito alto Daqui a pouquinho Deve aumentar de novo, viu? Já tô com o presunto aqui E o macarrão Eu comprei dois pacotes de macarrão também Vou ver até onde vai dar Pra fazer nessa forma E se sobrar eu coloco em outra Aí aqui tá a mussarela O frango Eu coloquei milho, ó E ficou assim, ó O frango E aqui tá o molho branco já Então vamos montar, gente A lasanha Gente, agora são 12h15 Vou gravar aqui pra vocês, gente Mostrar a lasanha Que já ficou pronta Eu tava até falando pra André Aqui, ó Já ligou, André? Eu tava até falando pra André Que eu ia gravar rápido Enquanto deu uma pausa, gente Enquanto Tinha baixado o som mais um pouco, né? Pra me mostrar Pra vocês a lasanha Porque se tiver no tom que tava a altura, né? Dá direitos autorais Ó, aumentou Mas vai dar pra mostrar Gente, tá vendo? Vou ver se vai dar, gente Se não der, eu corto A minha voz Deixo só a lasanha Mas, ó, gente A lasanha ficou pronta Ficou assim, ó Tá quentinha Vou esperar ela ficar um pouquinho mais morna, né? Pra poder a gente almoçar E vai ser lasanha E arroz Aqui dentro de casa Eu deixei o... Deixei a maionese aqui Quem quiser colocar a maionese, né? E o ketchup também E aqui tá a coca Na geladeira tem outra Mas eu tirei essa daqui Que tá mais geladinha E depois a gente tira a outra E esse barulho, gente Eu até sabia Que, assim Quase todo final de semana Tá tendo esse barulho aqui É que, assim É que o vizinho da gente é um senhor Mas ele tem um filho aqui Felizmente Final de semana Ele gosta de vir pra que Escutar esse som Por isso que vocês Nunca mais viram eu gravando vídeos Assim, vlogs e tudo Final de semana Sábado e domingo Porque a gente sabe, né? Não pode nem planejar Porque às vezes Começa a gravar de manhã Quando a gente do nada vê Começa o som E aí não tem como gravar Com som Na semana é até tranquilo Mas final de semana não é E aí, assim Mas como eu queria Hoje, né? Deixa vocês participarem um pouquinho Junto com a gente E eu, gente Cortei um pedacinho aqui Pra me mostrar pra vocês Pra vocês verem É a lasanha Como que ficou, né? Que ela ficou assim, ó Dessa vez Ela ficou Bem molhadinha Da outra vez Que eu fiz André, você pega um garfo Por favor Sem camisa Eu vou pegar lá Peraí, viu? Diminuiu, André O som Eu cortei um pedacinho Pra mostrar Pro segundo Por isso que tem que ser rápido André tá sem camisa, gente Porque ele foi tomar um banho O pessoal não sabe O tanto que eu detesto som A André fica Gente, a André fica agoniado Agora, gente Deixa eu falar pra vocês Uma coisa A André fica É... Afavorado com som Mara, seu pai fica agitado, né, Mara? Não sei quem inventou som, né? Não, mas descalou Vai dar uma raiva É Obrigado Não, Mara E o pior é que a primeira vez Que o Ryan veio aqui, gente Conhecer aqui a chacra Não pega a maior impressão Da chacra, não, né? É, Mara Você já falou pra ele Que não é todo dia aqui Isso aqui não é Só final de semana, André Que o Ryan tá falando ali É porque, gente O primeiro dia que o Ryan veio Tá um calor aqui hoje Muito, muito quente E esse som É porque não é o som Tanto que incomoda, né? É pancada, não É pancada É, a pancada é assim Tum, tum, tum Quem tem som A gente cortou pra experimentar Porque eu pensei Eu não posso finalizar esse vídeo Assim, sem mostrar a lasinha cortada Porque vocês sempre verem, né? Até quando dá errado Quando fica seca Vocês verem Então, ó Cor do... Oxe, você quer cocô? Mas não tem como Eu tô falando Vamos Hum Hum Ficou boa Mara, você prefere essa Ou aquela de carne? Essa Essa, né? Aqui, gente É unânime Todo mundo prefere A de frango Até eu, André Por o jeito Gente, eu vou finalizar o vídeo Com vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Gente, do vídeo Só queria É, que vocês fizessem parte De hoje, né? Assim, da nossa comemoraçãozinha aqui Do aniversário de Mayra Queria que fosse do outro jeito Mas não deu, né, gente? Olha, tá o som ali Também ligado Mas é isso, gente Tchau Fiquem com Deus Né, André? Tchau, né? Tchau Tchau, gente Amanhã a gente se encontra aqui Agora na nossa construção aqui Sem som alto Amanhã é segunda Então com certeza Não vai ter som Tchau